HC Produção, tá bom com essa? Esse é o Pato Beat Tá ligado hein moleque Muitos olhares de maldade, muitas máscaras escondem a falsidade da face Chego na minha caminhada e não vou ficar no quase Hoje se quer atenção vem na sinceridade Hoje se quer atenção vem na sinceridade Fatos ocorridos tiraram muitos sorrisos da nossa favela Daquela roupa da moda que era da hora Tamo no porte, veio uma donzela e essa dava atenção Hoje ela vem comigo, sabe que eu tenho condição E vive dando um sorriso e vive a estabilidade do esportivo E curti a estabilidade do esportivo Muitos falsos amigos, muitos falsos amigos Fizeram derrubar, só que não conseguiram Oxi deixa eu falar, querem se aproximar Oi querem sugar o que viemos conquistar Oi mesmo assim a música virou minha vida E mesmo assim eu venho oi mandando rima E mesmo assim que eu tive vida de artista A mesma humildade de sempre, a mesma fita Eu vou de macerate que o ronco animou Bari no clima de sucessagem Ela quer fazer sacanagem Ela senta na maldade E posso te informar que ela senta na maldade Ela fuma aquele beck Gosta de tá com o moleque que acende Aquele ice, um spliff, raste e derrete Ela fica tranquilinha porque a vida é de chefe Ela fica tranquilinha porque a vida é de chefe O bagulho é louco, eu lembro das antigas Com mala de droga cheio de mala de cocaína Descendo a porra da favelinha Seguindo, arrancando vidas E você vai iludir, eu sei disso irmão Minha mãe sempre avisou, cadê o caixão? Eu sempre, cabeça dura, não ouvi não Mas isso trouxe a vivência pra fazer a composição Composição Isso trouxe a vivência pra fazer a composição E aí, C4 Beat Tá ligado, hein, moleque? HC Produção Acompanha só nos infest Atleta Altas Acompanha só nos infest Eu vou alabolar